O Atlas é um dos dois maiores detetores do LHC, que é esse colisor de partículas que tem 27 km, que fica entre a França e a Suíça, onde fechos de prótons circulam a uma velocidade muito próxima da velocidade da luz e colidem nas energias mais altas que se pode alcançar em aceleradores de partículas e em laboratório para que se faça justamente um experimento controlado para verificar as propriedades da matéria na menor escala possível. A análise dos dados aqui depende de um acúmulo de estatística. São máquinas muito complexas, mas que não basta ligar e ver um resultado. Você tem que, por muito tempo, selecionar colisões e acumular dados suficientes para poder discriminar uma hipótese, por exemplo, da existência de uma partícula ou não. Isso se faz justamente tentando ver se a probabilidade de acontecer um fenômeno esperado é muito baixa. Então, nesse momento, você diz que você tem uma descoberta quando você observa alguma coisa realmente diferente de tudo aquilo que você viu antes, como foi o que aconteceu em julho de 2012, quando se anunciou a descoberta do boson de Higgs, depois de pouco mais de um ano de operação do LHC, ainda trabalhando em quase metade da energia nominal e com um terço dos dados que ele foi acumular ao longo dessa primeira fase de explorações, mas que realmente foi uma surpresa, foi um momento único para a física de partículas e para a ciência, com certeza, no século 21. E representa um grande avanço, quer dizer, a confirmação de que a teoria da física de partículas é consistente, está relativamente completa e isso foi realmente estar no CERN, foi uma experiência única, foi o lugar onde tudo ocorreu, onde as análises foram feitas e esse resultado foi divulgado pela primeira vez. A CERN